Música Tudo bem meus queridos? Estou aqui para trazer uma mensagem para vocês que acompanha o canal da minha amiga Vanessa Quero trazer para você uma curta mensagem Uma mensagem de reflexão da palavra de Deus, da Bíblia Certa vez uma criança foi chamada para falar do Salmos 23 E essa criança falou o seguinte O Senhor é meu pastor, não quero mais nada Os Salmos que todos nós conhecemos Que o Senhor é meu pastor, nada me faltar Então essa criança resolveu falar para as pessoas Que o Salmo é o seguinte O Senhor é meu pastor, não quero mais nada Quem tem Deus, tem tudo meus amigos E vocês que acompanham o canal da Vanessa Entendam isso que Deus é tudo para nós O Deus é amor e quando nós temos o amor de Deus Isso faz muita diferença na nossa vida E que você possa continuar acompanhando esse canal Assiste, acompanhe E que Deus abençoe vocês Deus abençoe os familiares de vocês É o meu desejo que vocês tenham o amor de Deus no coração de vocês Abraço E que Deus abençoe os familiares de vocês 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 E que Deus abençoe os familiares de vocês